Música Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 19 de setembro. O presidente Michel Temer chegou ontem a Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele foi recebido em um jantar pelo presidente americano Donald Trump, onde o assunto principal foi a Venezuela. Participaram do jantar os presidentes do Brasil, Michel Temer, dos Estados Unidos, Donald Trump, da Colômbia, Juan Manuel Santos, do Panamá, Juan Carlos Varela e a vice-presidente da Argentina, Gabriela Miquetti. O principal tema foi a Venezuela. O presidente Michel Temer disse que todos os participantes concordam que é preciso uma solução democrática para o país. Houve coincidência absoluta. As pessoas querem que lá se estabeleça a democracia, não querem uma intervenção externa, naturalmente, mas querem manifestações que se ampliem dos países que aqui estão para os países da América Latina, para os países caribenhos, de maneira a pressionar a solução democrática na verdade. O presidente afirmou que é preciso que os países da região se unam para encontrar uma solução. Ele também disse que os líderes discutiram a questão dos refugiados venezuelanos, que se dirigem tanto para o Brasil quanto para Colômbia e Panamá. Nós temos mais de 30 mil refugiados no Brasil, milhares de refugiados na Colômbia, e alguns até no Panamá, não é? Alguns no Panamá. E o que houve foi isso. Todos querem continuar a pressão para resolver mais a pressão diplomática. Durante o evento, o presidente dos Estados Unidos disse que estava honrado de realizar um jantar com os maiores aliados do Ocidente. Ele destacou o sofrimento do povo venezuelano e a fome na Venezuela, um país que, segundo ele, já foi um dos mais ricos da região. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer vai fazer o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. Nós vamos transmitir ao vivo de Nova Iorque. E agora, a repórter Paola de Horti traz informações da agenda de hoje do presidente Michel Temer. O presidente tem encontros bilaterais com líderes do Oriente Médio, o presidente do Egito, Al-Sisi, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. À tarde, o presidente Michel Temer se encontra com o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. E logo depois, ele tem um encontro com os líderes da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paola de Horti. E o presidente Michel Temer deu posse ontem à nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, em uma cerimônia que reuniu autoridades dos três poderes. Vamos conversar sobre o assunto, então, com a repórter Mara Kenupi, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carolina. Raquel Dodd tomou posse ontem como a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral da República. Ela substituiu Rodrigo Janot, que deixou o cargo após quatro anos à frente do Ministério Público Federal. A nova Procuradora vai ficar dois anos à frente da PGR e poderá ser reeleita pelo mesmo período. Ontem, eu estive na cerimônia de posse. Vamos ver a reportagem. A posse da nova Procuradora-Geral da República foi na sede da PGR. A cerimônia foi presidida pelo presidente Michel Temer, que esteve acompanhado pelos presidentes Eunice Oliveira, do Senado, Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados e Carmen Lúcia, do STF. Raquel Dodd foi indicada para o cargo a partir da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela foi escolhida em uma lista tríplice enviada ao presidente Temer e também passou pela sabatina no Senado. Raquel Dodd faz parte do Ministério Público Federal desde 1987. A nova Procuradora é Mestre em Direito pela Universidade de Harvard e já recebeu prêmio de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no Ministério Público Federal. Em seu discurso de posse, disse que não tem faltado recursos e instrumentos legais para o Ministério Público cumprir sua missão. Estou certa de que o Ministério Público continuará a receber do Poder Executivo e do Congresso Nacional o apoio indispensável ao aprimoramento das leis e das instituições republicanas e para o bom exercício de nossas atribuições. O presidente Michel Temer parabenizou Raquel Dodd e destacou o papel da mulher frente às instituições brasileiras. É a primeira mulher a ser Procuradora-Geral da República. Ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas as funções fundamentais no nosso sistema. Michel Temer voltou a defender a necessidade da harmonia entre os poderes e ressaltou a importância de seguir a Constituição. A autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade. E hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, recebe o prefeito Mário Reis, de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e em seguida almoça com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão. Depois recebe o vice-prefeito de Búzios, Carlos Henrique Gomes, e no final da tarde tem reuniões com deputados. Volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. Os estudantes do Bolsa Família estão mostrando que lugar de criança é na escola. A frequência dos alunos foi a segunda melhor já registrada neste ano, e o acompanhamento da saúde dos beneficiários já chega a mais de 8 milhões de famílias. Só neste ano, a fila de espera do programa foi zerada 4 vezes e atende cada vez mais brasileiros. Mãe de duas filhas, Rogéria é a única fonte de sustento em casa. Com o marido desempregado, a cuidadora de idosos de Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, conta com o benefício do programa Bolsa Família, para garantir a educação dos filhos. Se eu não estivesse recebendo o Bolsa Família, nós passamos por outras privações. Mas para garantir o benefício, Rogéria sabe que é preciso cumprir algumas exigências. Tem que ter a solididade no colégio, tem que fazer a pesagem no posto, as vacinas têm que estar em dia. O programa atende quase 50 milhões de pessoas. Desses, mais de 15 milhões são crianças e adolescentes com idade entre 6 a 17 anos. Nos meses de junho e julho deste ano, o MEC registrou a frequência escolar de praticamente 88% dos estudantes beneficiários, e comprovou que mais de 13 milhões estão dentro da escola. Esse é o melhor índice desde 2014. A gente tem feito um trabalho muito próximo com 50 mil profissionais da rede estadual e municipal que fazem esse acompanhamento no nível local, do registro, da frequência e dos motivos do abandono, da ausência do aluno, da evasão. Nós temos também feito um trabalho de sensibilização para entender a importância desse trabalho do registro, que não é simplesmente uma frequência, uma ausência, uma evasão. É porque nós precisamos buscar esses alunos para a escola. A saúde também tem avanços. Das quase 14 milhões de famílias beneficiadas pelo programa, mais de 8 milhões foram atendidas de perto por equipes de saúde. O agente de saúde que vai na casa pesar e medir as crianças e verificar a cabineira, ela não olha só a criança, ela olha a família toda. Ela olha se tem um idoso que está precisando de atenção, outras políticas do Ministério de Saúde que sejam direcionadas a públicos da família. Então ela acaba levando o serviço de saúde para as outras pessoas. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.